Não diga não Não me deixe sozinha Sofro demais Longe do seu carinho Não diga não Me faz sofrer Chegue-se a mim assim, assim Se disser não Isso será meu fim Coisas do amor Que me fazem sofrer Sofro demais Só pensando em você Olhe pra mim Diga que sim Eu lhe darei Todo carinho Não diga não Não me deixe sozinha Então Então Não diga não Música Coisas do amor Que me fazem sofrer Sofro demais Só pensando em você Olhe pra mim Diga que sim E eu lhe darei Todo carinho Diga não Não me deixe Sozinho Não me deixe Sozinho Não me deixe Sozinho Não me deixe Não me deixe Não me deixe